Música Pessoal do Arquibancada Tricolor Estivemos este sábado, sábado passado agora, no Morumbi Numa madrugada, porque foi muito, nós fomos muito cedo para o Morumbi Depois de uma sexta mal dormida, fomos para o Morumbi para acompanhar o processo de eleição dos conselheiros do São Paulo Que foi esse processo eleitivo de 2014 Que escolheu os conselheiros que vão se juntar aos vitalícios Então ontem foram escolhidos, no sábado foram escolhidos 80 conselheiros Que vão se juntar com 155 vitalícios para eleger no dia 16 o novo presidente do São Paulo Então, dê uma olhada aí, a gente começou já o dia com uma entrevista lá com o pessoalzinho de Goiânia E aí a gente entrevistou uma pessoa de cada lado para ter uma ideia de como que ia ser o processo Acompanhe aí Estamos aqui, sabadão, no Morumbi Para ver como que vai ser essa eleição do conselho Que praticamente decidirá o futuro do São Paulo Porque são os conselheiros que vão se juntar com os vitalícios Hoje a gente vai ver aqui a eleição de 80 conselheiros Que vão se juntar com os 155 do universo 160 Para votar no presidente no dia 16 8 horas da manhã Vou ser feliz, alegre e contente onde quer que você esteja E nós aqui trabalhando para mostrar para vocês Então vamos tentar entrevistar aí e ver o que a gente consegue descobrir Bom, estamos aqui com... Hernandes Hernandes, Hernandes veio de Goiânia, não veio para a eleição Ele veio aqui para visitar, né? E como é que é a emoção de chegar aqui? Ah, é bacana, né? Porque eu não conhecia só pela televisão E eu tinha vontade de conhecer o estádio do time que eu torço, né? Afinal de contas É muito tempo que eu torço para o São Paulo e não tive a oportunidade de conhecer Você nasceu em Goiânia ou aqui? Nasceu de Goiânia Eu assisto muito o São Paulo em Goiânia Quando vai jogar no Serra Dourada, contra o Goiás, né? Que sempre tem um jogo e rapaz... E é sempre jogo que vale, né? Sempre jogo que vale O São Paulo quando joga com o Goiás é sempre aquela última rodada Que ou cai alguém ou... É uma rivalidade terrível E tem pancadaria sempre É bem complicado o São Paulo Tem até uma história que o São Paulo rouba os melhores jogadores do Goiás, né? Aconteceu com grafite, com fabão E sempre o São Paulo trouxe... Boas coisas de lá É, bons jogadores do Goiás E quem trouxe aqui foi um parente seu aqui, ó Tem um cara do Corinthians aqui, ó Você veio aqui, qual que é o seu nome, meu? Luiz Ô Luiz Você veio aqui, você tirou umas fotos aí Tá feliz que logo o seu time vai ter também estádio? Sim, com certeza Você vai na estreia? Com certeza, né? Para entrar Você tá ficando assustado que tá vendo ali os carros Os tiros elétricos, você tá com a camisa É legal que se acontecer alguma briga A gente já tá filmando Já tá filmando Vai apanhar Vai, ó Essa é mais uma história. Estamos aqui com o Sadi, que é candidato da situação. Sadi, por que votar na situação? O que a gente espera com a situação, a situação vem sendo, o que vai mudar no São Paulo? Eu acho que mudar não vai mudar. Vai haver um continuismo do bom trabalho que foi feito ao longo desses 12 anos. Inclusive para o Juvenal Jovencio, que deu muito ênfase ao social, coisas que conselheiros do passado não davam. O pessoal achava mais arcaico, mais ortodoxo. E o Juvenal com uma mente mais aberta, nomeou o vice-presidente jovem, Roberto Natel, que atendeu todos os nossos pedidos do social. E conseguimos modernizar, fazer um clube de futebol profissional, um clube de futebol social à altura. Haja vista que os nossos parceiros, denominando nomes, não tem um quadro social, não tem praças esportivas sociais, não tem restaurantes, não tem sauna, no nosso padrão. Nosso padrão social, ao meu ver, se equipara a níveis de Pinheiros, Paineiras, Monte Líbano, cheiro libanês. Então eu acho que isso é um legado que o Juvenal Jovencio vai nos deixar. e tenho certeza que o Carlos Miguel Aydar, por que Carlos Miguel Aydar? Porque ele é um jovem, ele é um velho jovem. Porque quando ele assumiu com 30 e poucos anos, ele fez um bom trabalho e ele era jovem, mas tinha respaldo da experiência do cabelo branco. Hoje, ele é um jovem de cabelo branco. E ele é um, e ao meu ver, pelo muito contato que a gente já teve ao longo desse tempo, ele é um descentralizador. Ele é um cara que delega. Ele é um cara que apoia o jovem. E eu acho que isso que o São Paulo está precisando. Estamos aqui com o Rodrigo Cervo, candidato agora da oposição. Rodrigo, por que oposição? Por que mudar? O que que no São Paulo precisa ser modificado? Muita coisa. Falta muita coisa no social. O social teve melhorias, mas isso não significa que está tudo bem, perfeito. Existem inúmeros problemas no social e no futebol não precisa nem falar. Então, nós estamos aí há pelo menos 4, 5 anos numa situação crítica. O ano passado nós escapamos de um rebaixamento. Literalmente, quer dizer, não dá nem para dizer que a gente jogou bem, nada. A gente realmente escapou. Foi o choque do Murici ali. O choque do Murici, enfim. Esse ano, de novo, pena polense. Então, assim, na minha visão, modesta visão de torcedor e associado do clube, São Paulo Futebol Clube, eu entendo que tem que mudar não só por isso, por uma questão também de muito tempo. É um continuismo, né? Nós estamos há 12 anos com o mesmo pessoal, tá certo? Então, há uma tendência natural de quem fica muito tempo no poder se acomodar. Quem é sócio de São Paulo consegue ter uma visão um pouquinho mais ampla desse processo todo? Torcedor do São Paulo não tem como continuar com o pessoal que está aí, né? Então, o Marcelo Portugal Gouveia foi a mudança na época dele, que eu apoiei, né? O Juvenal foi a continuação do Marcelo, só que o Juvenal acabou se perdendo, especialmente nesse último mandato dele. Bom, então aí vocês viram, né? Um candidato de cada lado. Nesse momento que a gente fez a entrevista, ainda estava acontecendo o processo, né? Então, assim, para quem nunca acompanhou as eleições no São Paulo, não sabe onde fica a sede social. O São Paulo, quando você chega no Morumbi e caminha para o Portão 5, né? Que é quem está de frente para o Morumbi ali na praça, vai para a esquerda e continua caminhando, vai encontrar a porta da sede social, o clube, onde acontece o processo seletivo. O São Paulo, como era de se esperar, tanto a oposição quanto a situação, tinham caminhões com som altíssimo, muito alto, trios elétricos, né? O clima era de festa, apesar de alguns incidentes isolados. O primeiro deles, um voluntário que estava fazendo boca de olho para a situação, que tinha uma tatuagem do Corinthians na perna, na batata da perna. Isso causou uma certa polêmica. O pessoal falando que isso não podia, que o cara tinha que esconder aquilo, enfim. Mas ninguém fez nenhum tipo de ameaça física, nada, enfim. A única coisa que aconteceu foi que, no momento da confraternização, amarela e vermelho estavam lado a lado, e uma pessoa da situação jogou uma lata, tirou uma lata. Não se sabe se para acertar exatamente a pessoa, mas acabou acertando, sim, a Solange, que ela é a secretária do Dr. Calil, que é o candidato da oposição. E, assim, foi um lance muito chato, porque até então o clima era de camaradagem, o clima era de amizade, tanto entre amarelo e vermelho, para quem não sabe, o amarelo é a cor da situação, isso já é tradicional, é de muito tempo de São Paulo, isso tinha uma escolha que já acontece, e o vermelho é a oposição. E mesmo depois do incidente, que a pessoa foi levada para a delegacia, enfim, a coisa foi meio complicada, depois que a pessoa da situação foi levada para a delegacia, que a Solange foi prestar queixa também, o clima voltou a ser de camaradagem, de amizade e de respeito. Então é bom dizer que sim, teve bastante coisa de respeito nessa eleição. Tivemos alguns fatos inusitados, como, por exemplo, um cavalo travestido de cachorro, ou um cachorro travestido de cavalo, porque, na verdade, tinha um cachorro enorme, e eu levei uma trombada do cachorro, porque a hora que ele saiu, o dono dele estava levando ele, ele se deparou com o trio elétrico, ele se assustou e ele virou, e claro que ele me acertou, e lógico que eu dei uns 4, 5 passos para trás e levei uma cachorrada, foi a primeira da minha carreira, enfim. Mas assim, o que é interessante? Nós acompanhamos o processo todo, vimos esse clima, tinha um clima de bastante amizade, e o mais curioso, houve sim uma vantagem, a situação está com vantagem, então quem está acompanhando aí pela internet, quem viu os números, a situação conseguiu colocar 18 conselheiros a mais do que a oposição. Então, a situação agora tem uma vantagem muito grande nas eleições, porque o que acontece? Nesse processo seletivo, foram escolhidos 80 conselheiros, desses 80 vão se juntar com 155 vitalícios. Então, a briga agora é para saber quanto que a oposição tem nos vitalícios, e quanto que a situação tem também. Nós conversamos agora, segunda-feira cedo, hoje cedo, com o Cauê Lombardi, que foi um dos líderes da oposição, e conversamos com a Mariana Aydar, que foi uma das líderes da situação. Aqui nós conversamos com a Mariana agora cedo, perguntamos como é que foi o processo, o que ela tinha achado, e se essa vantagem já poderia dar a vitória para o pai dela, a Mariana é filha do doutor Aydar, e ela disse o seguinte, nós temos uma vantagem de 18, nos conselheiros que entraram agora, e a gente projeta que tem uma vantagem nos vitalícios de 10. Então, seriam 28 a vantagem, a margem de vantagem da situação. Então, ela disse que está muito próximo da vitória, mas que é bom não contar vitória, antes da hora, não é bom não comemorar, manter a cautela, mas a projeção dela, sim, é de vitória. Então, ela elogiou todo o processo, ela também acompanhou, e gostou bastante do que viu, enfim, e que entraram bons nomes dos dois lados, e também tem nomes, assim, enfim, de todo tipo, né. No caso do Cauê Lombardi, eu perguntei para ele se esses números desanimavam, ele falou que não, que o clima é de otimismo, que eles têm um número bom também nos vitalícios, e que eles estão agora na briga ali para correr atrás dos indecisos, e que isso ainda pode trazer uma surpresa aí para todo mundo. Então, sim, a oposição ainda está na batalha, apesar do que a maior parte da imprensa já colocou, apesar da vantagem ser da situação. O próprio Cauê reconhece. Sim, a vantagem é da situação, mas ainda é reversível o clima de otimismo. E o que o Cauê pediu para colocar, que ele falou assim, que era importante ressaltar, que foi uma emoção muito grande no momento em que acabou o processo seletivo, as cinco horas aconteceu o encerramento, e a turma de vermelho cantando o hino do São Paulo, ele falou que foi uma coisa de emocionar, e que mostra bastante quem era essa oposição, e quais eram as intenções dessas pessoas. O que a gente espera? O que a gente espera é que quem ganhe com isso, com esse processo, seja o São Paulo. Oposição e situação, que é legal que o Conselho fique um pouco mais dividido. Então, não deve acontecer um mandato tão tranquilo quanto foi o do Juvenal passado, o do terceiro mandato, porque há uma oposição no Conselho, independente de quem vai presidir, os dois lados estão bem representados, quem deve ganhar é o São Paulo. O que a gente espera é que o torcedor jovem possa recuperar essa estima, possa entender o que é o São Paulo, e o que a gente espera também é que o São Paulo consiga voltar à boa fase e aos bons tempos. Tanto vencendo o Calil, quanto vencendo o Aydar, a gente sabe que os dois falam em mudança. Um esperando o São Paulo forte, e outro esperando que o São Paulo avance. Nós, como torcedores, ficamos aí, esperando tudo isso, e o nosso próximo compromisso, independente de eleições, quarta-feira agora, contra o CSA pela Copa do Brasil, que eu volto a reiterar, é o compromisso mais importante do São Paulo esse ano. A Copa do Brasil pode dar o título inédito, além da vaga na Libertadores, e pode fazer com que o Rogério Senne, que anunciou que vai se aposentar no final do ano, depois a gente vai fazer um falamandano especial sobre isso, que vai se aposentar no final do ano, consiga levar todos os títulos que ele disputou, se a gente conquistar essa Copa do Brasil. Então, dia 9 de abril, nosso compromisso, compareçam, nós estaremos lá no Morumbi, para ver o Alexandre Pato jogando pela primeira vez em casa. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui, qualquer dúvida, entre em contato nos nossos canais, facebook.com.br, arquibancada, ou mesmo no twitter, arquitricolor, ou no repórterbandana.com, ou no facebook, repórterbandana, ou mesmo no twitter, repórterbandana também, para que a gente possa discutir, dialogar, enfim, e tudo mais. Um abração para todo mundo, e até segunda que vem.